Se eu trava travada no tower, não tem como mais eu continuar travada, porque hoje eu vou fazer um desafio pra ver quantos towers eu consigo passar em 30 minutos, ou seja, meia hora. E vai funcionar assim, gente. Basicamente, eu tenho que ir passando tower normalmente. Se eu chegar no final, eu já combinei aqui com os inscritos, que eu vou dar skip, porque eu tenho que ir passando muito rápido, pra ver quantas towers eu vou conseguir passar em meia hora. Então eu não posso esperar o tempo acabar. E eu tenho direito a 3 skips, caso tenha a fase difícil, ou eu posso dar um skip de graça, caso tenha uma fase que, tipo, não tenha como passar, porque tem alguma barreira na frente, enfim. Então, gente, já vou preparar o cronômetro aqui. Então, 1, 2, 3 e... Valendo! Ai, meu Deus do céu, gente. Meia hora de vídeo, eu só quero ver isso aqui. Tomara que não tenha nada de difícil, gente. Ai, meu Deus. Calma, eu tenho que bloquear a loja, porque senão os skips podem querer comprar alguma coisa pra me ajudar, e não vai estar valendo, gente. Aqui é na raça, entendeu? Então, bora lá. Ai, gente, eu fico nervosa, porque se eu começar a me apurar, eu vou ficar muito nervosa, porque eu tô numa competição comigo mesma. Então, meu Deus do céu, bora lá, gente. Aqui, ó, eu já tô quase na metade. Mentira, tá bem longe aí. Tomara que venham só fases, não, towers fáceis, né, gente. Tô até falando errada, porque eu tô ficando nervosa. Tá, gente, vamos conversar sobre a vida, já que esse vídeo vai ter meia hora de vídeo, né. Ah, deixa eu pensar. Gente, o que vocês comeram hoje? Comentei aí. Ai, gente, hoje eu comi peixe, arroz e aspargo. Gente, aspargo é muito bom. Comam aspargo. É o melhor vegetal. É o vegetal, aspargo. Eu não faço ideia, mas é muito bom. Momento Natasha viajando as ideias. Nossa, pra quem gosta dos meus vídeos antigos de tower, esse aqui vai ser o momento pra relembrar as nostalgias, né, gente. Que eu gravo tower desde 2019, desde quando o tower foi lançado. Então, é muito tempo que eu jogo tower, gente. E até hoje, eu não consegui o... A halo... Como é que é o nome? A halo rosa, gente. Que você consegue quando você chega no nível 80. Mas eu tô quase lá, hein. Ai, meu Deus, gente. Eu tô vendo que quando eu converso, eu me concentro mais. Espera, eu vou tirar o chat, porque senão eu posso me distrair com alguma coisa. Olha, gente. Por enquanto, eu tô tranquila. Eu acho que essa torre aqui, eu vou passar. O problema é que se eu cair, eu vou ter que passar de novo. Ah, não! Já terminei! Ai, vamos dar skip, gente. Eu já avisei os inscritos, então eles não vão ficar bravos comigo. Porque eu avisei que quando eu chegasse lá em cima, eu ia ter que dar skip. Ai, meu Deus, o negócio caiu ali. Socorro, eu não tinha visto que era uma plataforma. Eu pensei que ela ia ficar parada. Ó, gente, passou dois minutos por enquanto e eu já passei um tower. Comenta aí quantos vocês acham que eu vou conseguir passar. Eu já fiz um vídeo desses aqui no canal com 10 minutos. Eu não lembro quantos towers eu passei. Acho que foi uns 4. Não lembro, gente. Faz muito tempo. Mas eu acho que em meia hora eu consigo passar, sei lá, gente, uns 6 towers. Depende, depende muito se eu ficar caindo, se for um tower pass. E agora pra onde que eu vou? Socorro. Gente, eu não lembro dessa fase. Eu não estou me lembrando dessa fase, mas tudo bem. Enfim, eu quero ganhar muito o Halo rosa, gente. É muito bonito. Nossa, a escrita já passou de mim. O que é isso, Mari? A Mari está pró hoje, gente. Passou de mim aqui. O que é isso? Ok, vamos lá. Ai, essa fase de cinza, adoro ela, gente. Eu adoro ela. Calma, eu vou esperar o momento certo se bem que eu podia ter ido. Mas eu prefiro demorar mais tempo e passar o tower do que eu morrer e ter passado de novo, né, gente? Vamos pensar assim. Vamos pelos caminhos mais fáceis e tudo mais. Ok. Gente, eu vou esperar? Não, eu vou pular. Eu vou pular pra ser mais fácil. Quase que eu me arrisquei ali, gente. Passa 3 minutos a rece... Ih, gente, tem tempo aqui pra gente conversar. Deixa eu pensar em mais alguma coisa pra gente conversar. Gente, qual que é a estação favorita de vocês? A minha é o inverno. Ai, eu odeio essa fase, gente. Nossa, essa fase é gigante. É, tipo, 10 mil towers só pra essa fase. E a Mari caiu... Essa frase, eu falei essa frase pra essa fase. E a Mari caiu lá de cima, gente. Patinha, que barra. Não, porque eu sei que ela demora, né? Ó, eu tô perdendo tempo aqui. Eu podia estar passando, mas eu tô tendo que esperar a plataforma. Ai, gente. Enfim, eu prefiro o inverno, gente. Adoro um frio. Ai, é muito bom o frio. Tá, calma aí. Vamos concentrar aqui pra eu não morrer. Tá, eu vou bem no cantinho. Agora eu venho pra cá. Agora eu venho pra cá. Vou pro meio. E agora eu vou pro canto. Ai, 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 ai. Ah! Não morri, gente. Não, que ódio. Que ódio. Nossa, vamos de novo, vamos de novo, gente. Ai, meu Deus. Se eu morrer de novo, eu vou dar skip, porque eu tenho direito, né? Vocês lembram da regrinha. E o meu PC aqui, ele... Ah, tá, voltou. O meu notebook tá com o cronômetro. A gente é desligado. Nossa, que ódio. Não, 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 não. Natasha, concentra. Tem muito tempo, tem muito tempo. Você passou um tower já. Nossa, gente, eu tô ficando meio... Ai, socorro. Eu não sei, eu me desconcentrei naquela fase, gente, amarela, porque eu fiquei assustada que a minha pessoa desligou a tela. Daí eu pensei, nossa, ele vai zerar o cronômetro. Aí eu comecei a pensar sobre isso e ao mesmo tempo falar e passar a fase. E deu ruim, gente. Ok, eu tenho que me concentrar total. Não, mas vamos lá. Tenho cinco minutos aqui pra terminar esse tower, senão eu vou de skip, porque eu não sou obrigada a passar por tal sofrimento que esse tower causa. Gente, eu tô passando mal de calor aqui, isso sim. Ai, meu Deus. Aqui? Era pra vir pra esse lado? Eu não sei, gente. Eu tô só indo. Eu tô só indo. Ok, aqui. Ai, tem que passar essa cinza de novo. Eu tinha esquecido já dela. Ai, meu Deus. Quase que eu me arrisquei, quase que eu me arrisquei, mas tô tranquila, tô tranquila. Aqui. Ai, meu Deus. Passa o negocinho. Eu passo por baixo, vou por cima. Ok. Gente, eu vou por esse lado aqui que é mais de boa. Ah, lembrei que dava pra passar por aqui bem mais fácil do que pelo outro lado. Boa. Tá, chegamos aqui de volta, gente. Vou ficar nervosa pra passar agora só porque eu morri da última vez. Aqui o negócio, gente. Ufa. Tá, vamos lá. Ai, é muito... Por que que é tão estranho passar essa fase, gente? Tão estranho. Aqui. Não! Eu caí! Nossa, gente. Aquela coisa do final. Não, eu vou de skip. Vou gastar um skip, sim. Acho que tá todo mundo torcendo por isso. Bom, passou seis minutos já aqui do cronômetro e eu só passei um tower, gente. A minha meta é pelo menos uns cinco, porque é muito tempo pra pouco tower. Se bem que cada tower tem tipo sete minutos, né? Então é porque é difícil de passar mesmo. Vamos lá, gente. Vou seguir a Mari, que é a Mari hoje que tá liderando o tower. Não sei o que tá acontecendo. Isso que dá a ser pandínia, né, gente? Virar pro no tower. Se você é pandínia, você é pro no tower, entendeu? E é sobre isso. Eita, ela caiu. Meu Deus, o que foi aquilo? Calma. Levanta e vamos de novo. Será que não tem como passar? Gente, calma. Eu acho que tem como sim, mas não deu tempo de eu ver o que era aquilo. Levei um susto. Eu tava passando muito de boa. Senão a gente já vai ter que dar skip. Mas esse, se eu der skip, gente, não vai contar, tá? Porque daí é porque o negócio tá bugado e eu não tenho nada a ver com isso. Aquelas, né? Ok. Calma, deixa eu ver. Era aqui em cima, né? Não, mas acho que dá pra passar. Alguém passou. Alguém já tá lá na rosa. Então eu não sei o que foi aquilo. Calma. Hum, deixa eu investigar. O... Aqui e aqui. Ah, deu boa. Gente, que fase é essa que eu nunca vi? Minha nossa. Minha nossa, gente. Eu acho que eu nunca joguei essa fase. Minha nossa. Pera, acho que tem que ir por aqui. Meu Deus, que confusão é essa? Alguém me ajuda. Ok. 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 Eu tô sentindo que eu não tô saindo do lugar. Uh! Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Não, 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 não. Vou voltar. Eu devia ter ido pelo outro lado. Olha o T2 aqui. Não, gente. Ai, meu Deus. Agora faz todo sentido. Eu devia ter ido pelo outro lado. Porque daí eu ia ficar pulando na mesma plataforma. Gente, tá vendo? Isso que dá pra não jogar Tower. Nossa, eu não conheço as novas fases. Daí eu não sei passar elas. Ó, tipo, essa aqui é uma das mais recentes, assim, que não é tão das velhas. Nossa, que que prazo foi essa. Só que eu aprendi a passar porque é fácil, né, gente? Mas tem umas aqui que é mais complicadinha. Que se eu não souber... Não souber? Souber. O que que eu tô... Eu tô errando já o português, gente. Que eu tô me concentrando muito aqui. Se eu tivesse visto a Mari passando, eu ia saber melhor. Tá, pelo que eu entendi. É isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. E é isso aqui. Aí eu venho pra cá. Ok? E venho pra cá. Ok, ok, ok. Ai, gente, fiquei nervosa ali. Fiquei nervosa, fiquei tensa naquela fase. Não gosto de ficar tensa. Já tô me tremendo de medo pra passar essa daqui. Mas essa aqui... Eu sempre passei muito de boa, então não tem por que eu errar ela hoje. Ok. Na roxinha... Nossa, faz tempo que eu não vejo essa, gente. Ok. Tem cinco minutos ainda pra eu passar, então vou bem tranquila. Porque o meu objetivo agora é só passar mais um tower, gente. Porque senão, imagina que feio. Eu gravando meia hora de vídeo e não passando um tower. Aê! A Mari me esperando aqui. Bora lá, gente. Bora pra outra. Deixa eu só ligar o meu PC aqui pra eu ver quantos minutos se passou. Nove minutos. Nossa, ainda tem tempo, gente. Tem muito tempo pra gente passar. Vamos lá que minha meta é cinco towers. Ai, gente, que nervoso. Que nervoso. Por que que eu tô gravando isso. Gente, eu tô pensando em fazer um vídeo assim de uma hora. O que que vocês acham? De... Tanto de tower como de outro jogo. Sei lá. Tipo, marretão de uma hora. Que eu vi a Lari Gamer fazendo uma vez no canal dela. E eu achei muito legal. Mas daí eu queria gravar com o trio pra ficar mais interessante, sabe? Que fase é isso, meu senhor? Que fase é essa, Mari? Você vai ter que me ajudar, Mari. Porque eu tenho certeza... Ai, acho que eu joguei uma vez só essa fase, gente. Tá? Aparece uns quadradinhos de queijo, gente. Sabe aqueles quadradinhos que você come com palitinho? Eu acho que eu tô com fome. Eu acho que eu estou muito com fome. Por isso que eu já tô relacionando um bloco do Roblox com comida. Gente, ainda não deu dez minutos. Vai dar dez minutos agora. Meu Deus, tá. Vamos lá, vamos lá que eu vou passar o tower 3. Vamos de tower 3, tower 3, tower 3. Gente, eu não lembro quantos que eu passei naquele vídeo dos dez minutos. Mas eu acho que não foi muito, não. Ou eu tava mais pró na época. Ai, mas essas fases que demoram, gente. Deixa eu dar uma olhada pra cima, o que nos aguarda. Não parece tão complicado. Mas não sei. Tá. Vem, bloquinho. Vem, queijinho. Vem, queijinho. Ai, meu Deus, gente. Lá vem o bloco. Lá vem o bloco. Pulei. Pulei. Ok. Ai, galera. Eu tô fazendo mal aqui. Ok, vamos pro cantinho. E agora é só eu pular nessas escadinhas. Amei essa fase, gente. Não lembro de ter jogado ela. Acho que só uma vez. Mas eu gostei bastante dela. Nossa, Mari, eu vi. Eu vi, Mari. A Mari se foi. Tá, essa aqui eu já joguei. Essa aqui eu me lembro. Ai, meu Deus. Aqui. Ai. Aqui. Boa. Gente, eu tenho um problema. Que eu tenho que ficar falando aqui quando eu jogo Tower. Pra eu poder, tipo, sincronizar o meu aqui com o meu pulo. Entendeu? Tipo, aqui. Ai, gente, eu não sei. Eu sou meio doida às vezes. Mas tudo bem. Ok. Vamos lá. Vamos na roxinha. Roxinha do açaí, gente. Não tem cor de açaí esse roxo, gente? Eu gosto de açaí, gente. Mas eu nunca mais pude comer açaí. Porque eu passo mal com açaí, gente. Pois é. A vida é triste. E eu passei mais um Tower. Bora, 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 bora. Já foram três. Esse é o terceiro, né? Gente, por que não tá dando skip? Será que eu caí do jogo? Gente, meu Deus. Calma, eu vou pausar. Gente, eu acho que eu caí do jogo. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Meu Deus, pera aí. Eu pausei o cronômetro em 11 minutos e 40 segundos. Já volto com vocês. Voltei, gente. Meu server tinha caído. Ainda bem que eu tinha chegado lá em cima antes de cair. Então já foram três Towers. Gente, eu vou dar skip nesse. E vou dar play aqui. Então, tá valendo de volta, gente. Tá valendo. Bora lá. Vamos rumo ao quarto Tower. Ai, meu Deus, gente. Meu Deus do céu. Socorro, ok? Nossa, eu fiquei ruim. E agora? O que eu faço? Do nada o meu jogo cai, gente. Até o Tower ficou tão surpreso, né? Que eu consegui passar. Que ele pensou... Ai, eu vou cair aqui. Vou acabar com o vídeo da Natasha. Mas ele não conseguiu. Porque eu me levantei e estou aqui de volta. E tem ainda muito tempo, gente. Então, vamos lá ver. Porque eu quero bater minha meta das cinco Towers. E depois, se eu conseguir passar mais, eu vou passar mais. Gente, eu não gosto dessa fase aqui. Mas estou passando. Ok. Pulei aqui. Vamos lá. Pulei. 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 Ok. Gente, eu estou ficando nervosa para jogar. Porque eu fico tensa. Eu fico muito tensa. Ai, que fase é isso? Gente do céu. O que eu faço aqui? Eu acho que eu fiz coisa errada. Eu acho que eu fiz muita coisa errada. Calma. Eu vou ter que tentar cair aqui. Nossa! Como eu sou sortuda. Gente, eu nunca entendi aquela fase ali. Eu juro para vocês. Bom, vou tentar de novo. Senão eu vou de skip, gente. Senão eu vou muito de skip. Porque eu estou quase nos 15 minutos aqui de minuto. E eu não quero ter que perder a minha meta. Eu quero ganhar a minha meta. E o ET doido está aqui, gente. Por algum motivo o ET doido está aqui. Meu Deus. Ok. Vamos lá. Passar devagarinho. Gente, aquela fase. O que eu tenho que fazer naquilo que... Eu tenho que dar uma olhada, gente. Porque eu acho que eu nunca passei aquela fase também. Eu estou destroyzada. Aquelas, né? Calma. Vamos aqui. Nossa, se eu tivesse acertado o bloco aqui, eu teria cortado um longo caminho. Mas eu caí bem em cima do veneno. Como eu tenho muita sorte... Nossa, gente. Que ódio. Juro. Não. 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 Segundo skip gasto, gente. Eu só tenho mais um depois dessa. Então agora eu vou ter que guardar muito bem meus skips. Vou ter que guardar muito, 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 muito bem. Uou. Gente, eu já peguei o embalo aqui. Meu Deus. Calma. Odeio essa fase aqui também. Odeio essa fase aqui também. Calma. Mas isso aqui poderia ter piores. Essa aqui não é a pior das piores, não. Ok. Cadê? Vai ter uma escadinha, eu acho, né? Aqui vai ter a escadinha. Boa. Pulei. Pulei, 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 pulei. E agora... Ai, ok, ok. Essa aqui é um risco sempre, gente. Eu sempre acho ela meio arriscada. Mas como ela é das antigas... A das antigas, gente. É sucesso. Agora, essa marrom ali, gente, eu já estou preocupada. Eu não quero ter que gastar o meu skip nela, não. Ai, meu Deus. Cristo amado. Tá, pera. Eu tenho que fazer o quê mesmo? Eu tenho que dar um jeito de chegar lá do outro lado, né? Minha nossa, pera. Gente, eu só vou, entendeu? Pera, eu tenho que ir pra cima desse bloco aqui pra eu conseguir fazer alguma coisa. Aqui, aqui, gente. Calma. Ah, aqui eu já consigo pular? Ah, deu boa, gente. Foi mais fácil do que eu imaginava. Ai, gente, só foi eu falar que tava mais fácil do que eu imaginava. Que eu já me emociono. Nossa, essa fase aqui é dos antigas. Essa aqui eu gostei. Aí chega lá, eu erro o pulo, né? Gente, meu Deus. Vamos lá. E lá vou eu. Consegui. Consegui. Fiquei nervosa. Mas eu consegui. Quinze minutos já se passaram. Temos mais quinze minutos. E vamos lá que eu acho que eu vou conseguir fazer esse aqui seu quarto tower, hein, gente? Quarto tower. E eu quero saber pra quantos towers vocês estão torcendo. Pra eu ver quem que vai adivinhar aí nos comentários quantos towers eu passei. Se eu passei mais de cinco. Se eu passei menos de cinco. Então, se você tá vendo o vídeo aí, já comenta. Ai, meu Deus, gente. Vamos lá. Isso aqui é a última fase, né? Ah, se tivesse um negócio pra eu cortar caminho aqui, seria uma maravilha, né? Mas não tem. É. Ai, gente. Aqui. Por favor, não erro o pulo. Natasha. Ai, gente. Acho que eu vou passar. Passei. Desculpa pra dizer que tá chegando aqui. Mas estamos numa corrida. Vamos lá. Vamos lá, gente. Agora, só falta uma tower pra eu bater minha meta. Depois disso, é só sucesso, né? O que a gente conseguir a mais é que é sucesso. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Ai, meu Deus. Tem uma dessas fases desse negócio aqui que eu não sei passar. Tá. E agora? Ah. Ah, eu acho que eu entendi. Entendi, mas não compreendi. Quer dizer, entendi, mas eu não consegui passar. Isso sim, gente. Pera. Mas não me parece muito complicado, não. Eu só tenho que desviar daquele negócio ali. Gente, eu nunca passei essa também. Pasmem. Pasmem. Mas eu nunca passei. Calma. Eu vou esperar esse negócio. Deixa eu ver a Mari indo. Ai, gente. A Mari, ele foi numa fluidez que eu estou admirada. Ai. 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 De novo. Qual é o meu problema? Não. Gente, eu não vou gastar meu skip com essa fase aqui. Porque podem ter fases mais difíceis lá pra frente. Eu vou aprender essa aqui. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo. E esse aqui é o último tower da meta. Então, não vou me preocupar. Aqui. Aqui. Ai, Natasha. Eu não devia ter andado, né? Eu tenho que ir fluindo. Calma. Vão, 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 vão. Vão, vão. Do nada eu invocando o Blackpink aqui. Ai, gente. Vamos lá. Não é tão difícil. Não é tão difícil. Mas tá todo mundo preso nessa fase. Você deve estar torcendo pra eu dar skip nisso aqui. Tá. Eu, pelo que eu entendi, eu não posso andar pra frente. Eu tenho que deixar esse negócio me guiar, certo? Ok. 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 Consegui, gente. Eu nem acredito. Primeira vez que eu passo essa fase. Tô até emocionada. Ai, meu Deus do céu. Cristo. Eu não sabia que isso aqui andava, não. Ai, meu Deus, gente. Que nervoso. Calma. Eu não faço ideia do que vai acontecer aqui. Eu não faço ideia do que vai acontecer aqui. Ok, gente. Eu tô vendo muita fase nova aqui. Eu estou emocionada. Ai, eu adoro essa fase, gente. Adoro essa fase. Uh. Essa aqui eu me garanto. Essa aqui é das minhas. Aquelas, né? Gente, o meu PC desligou de novo. Meu PC não. Meu notebook. Eu tenho mania de chamar tudo de PC. Então, eu não faço ideias em quantos minutos tá. Ideias. Ideias. Gente, vocês estão vendo que o meu português fica uma maravilha quando eu jogo tower, né? Assim, super fluente em português. Eu desaprendo a falar. Gente, deixa eu aproveitar aqui pra ver os minutos, já que essa fase... Ai, 18 minutos, gente. Ainda temos 10. Ainda temos 10. E eu passei o quinto tower. Batemos a meta já, gente. Mas vamos lá. Que agora eu quero ver quantos mais towers eu vou conseguir passar, gente. Então, só bora... Ai, meu Deus. Eu odeio essa fase dessa bolota aqui, gente. É melhor ir pulando. Melhor ir pulando. Eu chamei de bolota, sendo que é literalmente um quadrado, né? Vocês estão vendo que eu já estou delirando. Eu já estou chamando quadrado de bolota. O tower, eu acho que ele afeta a nossa cabeça, entendeu, gente? Ele afeta nossos pensamentos. Nossa, mentira que colocaram essa fase. Olha, pelo menos as outras é tranquila. Mas eu não gosto muito dessa, não. É meio chatinha. Gente, ó. Estou de boa. Tenho um minuto aqui de descanso. Um minuto de paz. Pra eu me abanar, porque eu estou morrendo de calor. Ai, ai, gente. Vai. Vem quadrado, gente. Meu Deus. O negócio demorado está me deixando um pouco aflita. Vai, 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 vai. Gente, será que eu consigo? Sei lá. Não, não vou chutar. Vamos ver. Eu quero ver se vocês vão acertar. Não eu, aquelas, né? Eu já bati minha meta pessoal. Meu recorde pessoal, que era 5. Né? Então. Ai, meu Deus. Aqui. Daí vem pro lado. Ó, gente. Essa fase é tudo questão de você saber onde você tem que pular. Eu sempre fico nesse cantinho. E aí eu venho pra trás, pulo. Ó, daí vem pra trás. Só esse último aqui que tem que dar um pulo bem grandão. Grandeu. Gente do céu. Eu estou inventando palavras já. Dicação igual do Alanzoca. Muito boa, inclusive. Ai, ai, ai. Nossa, eu só não posso resbalar nessa torre, gente. Se não... Essa torre. Nessa bola. O quadrado eu chamo de bola. A bola eu chamo de torre. A torre eu vou chamar do quê? Tudo errado. Estou um pouco preocupada com o meu português. Ah, essa fase eu já passei hoje, gente. Assim, ela é tranquila até. Não acho ela muito difícil, não. Só essas curvinhas que eu acho ela um pouco complicada, mas de resto é bem tranquila. Aqui também, aqui também. E um pulo que tem aqui pra dar. Calma. Ah, eu já dei o pulo, cancela. Ok. Será que vamos para a sexta torre, gente? Ou será que eu vou cair aqui? Aqui. Ah! A palavra tem poder, meus amigos. A palavra tem poder. Eu digo... Ai, meu Deus. Por que eu fui falar, gente? Ai, que ódio. Mas calma. Ainda bem que eu caí aqui na verdinha. Que não tá tão crítico. Nossa! Eu ainda não acredito que eu caí ali, gente. Ó, nunca falem que vocês vão acontecer alguma coisa. Porque atrás, vocês estão vendo? Eu caí. Ok, estamos nos 20 minutos. Eu vou esperar outro negócio vir. Porque senão, eu vou cair. Calma. Aqui. Gente, essa fase é antiga, impossível. Que eu não vou saber passar, né? Pelo amor de Deus, Natasha. Eu não passo uma dessas. Vamos lá. Sexto torre. Eu vou passar você. Eu vou passar você. Aquelas, né, gente? Aquelas que tem... Tem... Como é que é o nome? Olhar competitivo. Ok. E... Passei! Gente, vamos lá. Passamos o sexto tower. Ai, meu Deus. Nem acredito. Vamos lá pro... Pro sétimo. Gente, que eu quero mais. Eu quero mais. More and more. Ai, meu Deus. Aqui. Ai, meu Deus. Como é que... O quê? Ok. Ok. Eu nem sei o que eu fiz ali. Mas eu fiz alguma coisa. Eu só passei, gente. Eu só fui passando os instintos. Tô com medo de eu pular aqui e morrer. Então eu vou na calmaria. Calma. Alguns desses blocos vão sumir? Vão sumir. Então vamos esperar. Ok. Aqui. Aqui. E passei. Boa. Nossa, essa aqui é bem antiguinha também. Eu lembro que tinha um corta caminho aqui. Mas eu não vou tentar fazer porque eu não estou mais acostumada, gente. Eu já estou uma véia no tower. Porque os velhos que dizem, na minha época eu fazia isso aqui, sabe? Essa sou eu no tower. Na minha época eu fazia a corta caminho. Mas agora eu não passo mais porque eu estou com medo. Uh. Ok, gente. Essa aqui também é das fases antigas. Então eu vou bem tranquila. Ai, gente. Eu acho que eu vou conseguir passar, por enquanto, sete torres. Se eu passar essa aqui, dá pra tentar ainda a oitava, gente. Sei não. Bora lá. Aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ai, gente. Eu amo essa fase aqui. Antes eu achava ela muito difícil. Mas é só você, tipo, dar dois pulinhos ou três e esperar que é tranquilo. Ó. Passei. Vamos lá. O que nos espera aqui à frente, gente? Aqui à frente, gente. Ai, é aquela dos negócios que mata. Ok. Vamos lá. Essa aqui é só não encostar no bendito do bloco, né? Se ele não vir correndo atrás de mim. Ai, meu Deus. Pulei. Ai, gente. É penúltimo essa aqui já, né? Ainda bem. Ok. Vai lá. 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 Essa laranja eu nunca achei tão difícil, gente. Então, vamos lá que eu acho que eu vou conseguir passar ela. Uh. Subi. Subi. Subi, gente. Nossa, quantos setores será que eu passo em uma hora, gente? Eu não faço ideia. Tem cinco minutos para acabar a partida. Ih, vamos lá. Arrumar o sétimo tower. Nem acredito, gente. Nem acredito. Aqui passei já. Eu conto ali pelos pontos. E vamos de skip, gente. Vamos de skip. Vamos para o oitavo tower. Meu Deus. Eu nem acredito que a gente chegou aqui. Será que alguém já... Quem chutou sete já perdeu. Quem chutou oito talvez ganhe. Ó, quer dizer, quem chutou sete não perdeu. Quem chutou seis, né? Gente, morri aqui. Eu tô falando que eu não posso parar para pensar. Porque senão eu não passo. Ok. Estamos nos 23 minutos. Olha, dá tempo de mais um ainda, gente. Ou será que não? Depende muito do tower, sabe? Se esse aqui for fácil, ok? A gente tá esperando. Mas eu não posso esperar ele, senão eu não vou ter tempo para tentar mais um tower. Ok. Ai, gente, o bom que essa fase aqui, essa fase rosa, ela come bastante do tempo, porque ela é bem rápida. Quer dizer, ela come não, né? Ela ajuda. Acho que vocês entenderam, né? Porque como ela é rápida, passa bem rapidinho. Ok. Gente, eu só não vou me apressar, porque senão eu caio. Não posso ficar nervosa, senão eu caio. Aqui, ok. Ó, uma fase roxa roxada. Deixa eu ver que eu nunca passei isso. Acho que eu já passei sim, mas não tô lembrada. Ok. Ó, gente, vou dar uma dica de torque. Aqui, sempre veja a fase antes de sair pulando, né? Porque senão é arriscado. Ai, isso aqui é muito tranquilo de passar também. Deve passar bem rápido. Aqui. Gente, que medo do tower cair. Ai, meu Deus, quase que eu caí. Gente, eu vou tirando o print ali com o ET doido ou falsificado. O que é isso? Ai, gente, meu pensamento desligou. Eu não consigo ver quantos minutos tá. Liga. Aqui. 24. 24, gente. Deixa eu ir por esse lado aqui, que eu já tinha passado aquela hora. Gente, essa fase aqui, ela me dá um pouco de medo. Porque se encostar um pedacinho do boneco, já era. 25 minutos, gente. Ó, eu tô terminando o oitavo tower. Aqui, vamos ter cuidado, porque aqui eu morri. Aquela hora. Meu Deus, eu passei. Eu passei. Gente, tem 5 minutos. Tem 5 minutos. Só bora. Nono tower. Mentira que eu vou passar. Será que eu consigo passar 9 towers? Agora eu vou ficar mais tensa, gente. Agora eu vou ficar mais tensa, porque temos 5 minutos. É menos que o tempo do tower pra passar. Tudo depende das fases. Ok, vamos lá. Concentração, gente. Vocês acham que eu vou conseguir? Deixa o seu like no vídeo. Aqui, calma. Não, cai, 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 cai. Eu tenho um skip ainda, né? Mas eu acho que não tem fase difícil. Deixa eu ver. Não, acho que a mais difícil é essa vermelha aqui mesmo. Ai, gente, vamos de novo. Ai, meu coração tá batendo, gente. Ainda bem, né? Graças a Deus. Mas ele tá batendo de medo. Ok. Vai. Fui. Ai, gente. Se esse computador desligar, eu não vou conseguir ver onde é que eu tô. Pera. Vou ter que clicar aqui, gente. Ai, meu Deus. Tô nervosa. Tô muito nervosa. Ok, passei. Gente, essa fase aqui também me ajuda, né? Ai, ai, ai. Consegui, consegui passar. Consegui passar. Gente do céu. Nove towers. Nove towers. Será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus. Agora a gente tá no momento mais tenso do vídeo, né? Como vocês podem ver. Aqui. Eu não fiz o que eu tinha recomendado. De olhar a fase antes. Quase que eu me fui, né? O que é que... Aqui, gente. Acho que eu nunca joguei essa aqui também. Ou já e não me lembro. Aqui. Boa. Gente, essa aqui. Essa aqui parece fácil. Vamos lá. 20. Tá no 27, gente. Tem três minutos, tá? Se eu cair, já era, entendeu? Não sei. Eu posso até tentar. Mas eu tô mais perto do final do que do chão. Então isso é muito bom. Tá. Essa roxinha aqui eu já passei hoje. Então vamos. Com calma. Alguém morreu. Lá em cima. E eu espero que eu não seja a próxima. Que faz essa, gente? Ai, parece fácil. Me parece fácil. Mas esses negócios aqui, essas escadinhas, elas são muito traiçoeiras. Ai, rapaz. Elas podem te empurrar. Ok. Deve passar bem devagar. Bem devagar. Bem devagar. Ok. Ok. Gente. Gente. Bob and Towers. Tem. Tem. Gente. Vocês tem noção que tem dois minutos? Eu vou tentar. Eu vou tentar. Vai que né? Vai que né? Gente. Eu não sei. Eu só vou aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma. Eu não vou falar nada. Eu só vou passar o Thor fingindo que não tem nada acontecendo. Mas tem. É meio impossível. Mas nada é impossível pra não tá chapando. Eu vou tentar, gente. Não custa nada. Sabe aquela frase? Não custa nada tentar? Não custa nada tentar. Vamos ver se eu chego na metade desse aqui, galera. Nossa. Porque. Ah. Eu ia falar porque que deu que eu tô lá na metade. Mas é por causa dessa fase aqui que é alta. Ai, gente. Uh. 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 Uou. Ai, gente. Ai. 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 Morri. Morri. Não. Não. Tem dois minutos. Meu ET doido tá aqui dançando. O ET doido tá no meu tower. Dançando embaixo, bem lá no chão. Pro lado. Ai, gente. Eu não sei. Acho que não vai dar. Acho que não vai dar tempo, não. Ai. Calma. Tem. Tamo em quanto? 28 e 43. Não. Ai, gente. Eu quero terminar essa fase aqui agora. Não. Ai, ai, ai. Socorro. Aqui. Vamos, 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 Natasha. É um olho no cronômetro. Outro outro no tower. Aqui. Ai, gente. Eu mosquei muito naquela fase. Nem era tão difícil assim. Ai, esse negócio aqui me atrapalhando. Não. Foi onde que eu morri, gente? Ah, foi aqui, ó. Nesse pulo. Nem era tão difícil. Gente. Ai, tá me dando fome. Tá me dando muita fome. Estou nervosa. Estou nervoser. Estou nervoser. O que é isso? Não sei se esse negócio vai sumir. Não sei. Uh. Ai, gente. Eu não gosto desse negócio, não. Não gosto desse negócio, não. Isso aqui vai atrasar. Isso aqui vai atrasar a minha vida. Uh. Não. Caí, gente. Eu não sei passar aquela. Ah, estamos no 29,40. Eu podia ter dado skip, né? Eu podia ter dado skip. Eu podia ter olhado para cima e visto. Mas não, né, gente? Ou eu ia ter doido aqui dançando. Faltam 10 segundos, literalmente, para acabar o tempo do cronômetro. Mas, gente. Consegui passar 8 towers em... Não, 9 towers, não foi? Não lembro. Foi 8 ou 9 towers. Gente, a edição editor vai colocar aí na tela para vocês, porque eu já me esqueci. Foi 9, não foi? Não sei. Mas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Use meu starcode quando eu for comprar robôs do seu prêmio. Um enorme beijo para todos os inscritos que jogaram aqui comigo. E se você quiser aparecer no vídeo também, é só se tornar um membro do canal. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.